Se tem um smartphone que deu o que falar em 2018, foi esse danadinho aqui, o Pocophone F1. Apesar de ter um nome muito estranho, ele tem configurações muito, mas muito legais. Coisa assim que dá pra dizer que ele é um top de linha, mas tem alguns pontos também que faz com que ele não seja um top de linha, que eu vou explicar mais pra vocês durante o vídeo. Lembrando a você que não é inscrito, pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos, e né, não esquece do gostei, porque isso ajuda demais. E coloca aí nos comentários se você pretende comprar um Pocophone, porque né, tem muita gente, muita gente cogitando sim levar um bichinho desse pra casa. Mas é o seguinte, depois de alguns dias utilizando aqui o Pocophone, na verdade poucos dias, eu não posso nem fazer um review sobre ele, mas eu venho aqui contar pra vocês um pouquinho da minha experiência de uso, o que eu tô achando desse smartphone. Que, né, como eu falei, tem o processador Snapdragon 845, é o processador mais top do momento, já tem o 855, mas não tem nenhum smartphone com ele ainda. Então, temos aqui o Pocophone, como podemos dizer, o processador mais top atualmente. Por que ele não pode ser considerado um top de linha, na minha opinião? É o seguinte, acabamento. O acabamento dele é em policarbonato, um tipo de plástico, como vocês podem ver. Então, ele já foge um pouquinho aí dos padrões premium dos smartphones. A tela também não é tão boa. Ele tem uma tela IPS, digamos que condizente com um aparelho intermediário premium, digamos assim. Mas os tops, né, mesmo os que não tem AMOLED, costuma ter um nível de brilho, uma saturação, no caso, um equilíbrio de cores, a visibilidade também é maior, no caso, principalmente aí, se você tiver com uma luz muito forte incidindo sobre ele, vocês podem ver aí, ó, tá no brilho, com o brilho no máximo. Até tá um pouquinho difícil pra essa câmera enxergar as partes mais brancas. Mas é o seguinte, a tela não condiz com um top de linha. Outra coisa são as câmeras. Aí você diz, ah, já sei, mas as câmeras são ruins? Cara, não. Longe disso. As câmeras deles são até muito, muito boas. O que a gente tem que levar em consideração? O preço, né? Ele foi lançado, ele foi o smartphone lançado, o smartphone com o Snapdragon 845 mais barato, né? Em preço de lançamento lá fora. Aqui no Brasil tem, sim, já alguns sites, algumas lojas online vendendo esse smartphone, só que aí ele já não é tão barato. Ele já custa aí de R$ 1.800 a R$ 2.000, né? Não é tão barato assim. Mas eu acredito que ainda seja um dos mais baratos com esse processador top. Pra quem gosta de jogos, mano, esse smartphone, sim, é o ideal. Ele consegue rodar tudo tranquilamente. Ele tem versões com 6 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, que é o meu caso aqui. Mas tem a versão com 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Mas lembrando que ele pega cartão de memória, só que é um conector híbrido. Então você não pode usar o cartão de memória e dois chips. Você vai ter que usar um chip e um cartão de memória. Agora sim, ele tem os pontos positivos que são muito legais, ao meu ver, que é, ó, entradinha pro fone de ouvido. Olha só, a gente enaltecendo uma entrada pra fone de ouvido. Já pensou? Mas tem. Tem entrada pra fone de ouvido, tem uma bateria de 4.000 mAh, que é muito boa, cara. Boa, boa demais. O pouco que eu testei ele, eu posso afirmar pra vocês que o Poco, ó, Poco Fone, mano. Esse nome é estranho, Xiaomi, né? Muito estranho. Bateria de 4.000 mAh, que eu gostei demais, cara. Gostei, tá aprovado, tá aprovado. E outra coisa, ele tem áudio estéreo, então ele vai sair som desse, na verdade, desse lado aqui. E aqui, ao mesmo tempo. Se você estiver jogando, se você estiver escutando uma música, assistindo um vídeo, vai sair áudio nos dois lados. Só que, se você tapa aqui embaixo, praticamente morre o áudio. Aqui em cima sai só um negocinho, é bem fraquinho. Então não é nada que se dê pra... Nossa, que áudio estéreo é esse? Mas não é ruim, não. O áudio, no geral, não é ruim. Bateria boa, câmeras boas, né? Aí, pra faixa de preço deles, sim, as câmeras são bem boas. Vocês estão vendo aí algumas fotos que eu tirei com a câmera frontal. Outras fotos com as câmeras traseiras. Que é uma câmera traseira principal de 12 megapixels e a secundária de 5. E a câmera frontal tem 20 megapixels de resolução. E eu gostei muito dessa câmera frontal. Tá legal, tá de parabéns. Quanto ao sistema operacional, ele tá bem atualizado. Ele já tá no Android 9, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Android 9. Cadê você, meu filho? Aqui, ó. Android 9. Android Pie. E na versão da MIUI, versão 10.1. 10.1.0.3. Não tá tão boa essa versão. Ainda tá com uns bugs lá das notificações. Provavelmente eles já devem estar corrigindo isso, a Xiaomi. E é o seguinte. É uma interface um pouco diferente do que a gente tá acostumado da MIUI. Olha só, ele tem a gavetinha de apps aqui. É a launcher da Poco, né? Eu, particularmente, gostei muito dessa launcher. Tanto tem gente que usa a MIUI e instalou essa launcher. E, ó, ela se separa por categorias, comunicação, entretenimento, ferramentas, estilo de vida. Jogos, sim. Porque jogos é o ponto forte desse smartphone, cara. Ele roda tudo muito bem. Roda PUBG, roda Fortnite. Roda, cara, roda simplesmente tudo muito bem. Devido ao processador. Ele tem um processador, como eu falei, melhor atualmente. Então, não tem por que não rodar. Ele roda tudo com excelência. E, com certeza, vai rodar durante muito mais tempo. Porque, sim, esse processador tem uma vida aí, véi, 3 anos brincando em alta performance. Rodando tudo que tiver disponível na Play Store. Quase certeza que sim, véi. É legal. Show de bola. Sobre as ferramentas que vêm nele, temos aqui rádio FM. Tem muita gente que curte pra caramba a rádio FM, o gravador de tela, o leitor de QR Code. Não temos mais o infravermelho. A Xiaomi não colocou o infravermelho nele. Então, não dá pra sair por aí controlando as TVs, os rádios, o ar-condicionado dos ambientes. Então, eu não vou dizer que é ponto negativo, porque isso era um bônus. Digamos que era mais um bônus que a Xiaomi colocava nos smartphones. É tanto que os mais novos nem estão saindo tanto. Temos aqui o Mi 8, o top de linha. Não tem mais o leitor infravermelho. Quanto ao aplicativo de câmera, é aquilo que a gente já está acostumado na interface da MIUI. Tem aqui vídeos, vídeo curto, modo retrato, tem a inteligência artificial também, que a propaganda terrível, ultimamente os fabricantes estão fazendo. Mas, pra ser bem sincero, não vale muita coisa. Ajuda, às vezes, às vezes nem tanto. E o que vem na caixa é o seguinte. Capinha, vem capinha, vem um carregador de carga rápida, muito bom. Cabo USB tipo C, chavinha e manuais. Manuais, caixa e caixa. Então, é isso que vem dentro da caixa. Não vem fone de ouvido. Então, como qualquer outro smartphone da Xiaomi, também não vem fone de ouvido. E quanto a jogos, cara, é muito legal, cara. Eu vou abrir um jogo rapidinho aqui, só pra mostrar a vocês um pouquinho dos gráficos desse aparelho. Ele abre muito rápido os jogos. O processamento dele é incrível. Lógico que esse jogo aqui não é dos mais pesados, mas vocês vão ver aí. Olha só. Ele tem uns gráficos muito bons, cara. Roda de boa. E sobre o desempenho, no Antutu ele conseguiu 283 mil pontos. Algo bem perto ali do OnePlus 6T que eu tenho, tá até carregando ali. É um smartphone incrível, considerado um smartphone mais rápido do mundo. E ele consegue números parecidos, né? Não é igual, mas um número muito bom. Ah, e dá pra utilizar ele com gestos também, é só vir aqui em tela infinita e, ó, trabalhar com gestos aqui. Aí pra voltar, faz aqui. Se eu apertar e segurar, ele vem aqui pro multitarefas. Sim, se tem uma coisa muito rápida também nesse smartphone é o leitor de digital. Olha só. Vou bloquear aqui. Bateu o dedo, ó. Já tava até desbloqueado, ó. Botei o dedo aqui, já desbloqueou. Vamos de novo. Botei o dedo aqui, já desbloqueou. É de fato muito rápido. E outra coisa muito rápida nesse smartphone é o reconhecimento facial. E o legal é que ele tem um infravermelhozinho aqui, ó. Como vocês podem ver, ele tem esse buraquinho aqui. Que é pra quê? Pra desbloquear no escuro. Se você tiver no breu total, é só... Bateu aqui, já era, mano. Ele acende... Nem precisa acender muito a tela. Por quê? Porque o infravermelho já enxerga no escuro. Então aí desbloqueia muito rápido. Mas pra ativar, tem que mudar a região do aparelho. Tem que botar... Bota na região Hong Kong, por exemplo, que vai ativar o reconhecimento facial. Bom, pessoal. Então é isso. Esse é o Pocophone. Pontos positivos são muito, muito maiores do que os negativos. Principalmente se levar em consideração o preço. Preço muito, muito legal pra um smartphone com essas configurações. Tem sim seus pontos negativos e tal. Mas, como eu disse, o custo-benefício dele é muito, mas muito alto. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. E tchau! Tchau! Tchau!